Dá um ligo nesse daqui, mano. É o clipezinho que eu fiz, tá ligado? 13 segundos eu solei o barão. Te mandei o linkzinho, tu viu ali, não? Caralho, mano. Solou mesmo o barão, velho. Solou, fala rápido, mano. Caralho. Eu vou de posição corrupta? Tempo que eu não jogo de Jax, mano. Já fui muito bom de Jax. Que dia foi esse? Caralho, o nego já flechou? Já, já morreu. Nossa, mano. Não tem como. O nego já foi de base. Com menos de um minuto. Cara, o Thresh tem que voltar pro bot, mano. Relaxa, mano. Olha esse peixe quebrado. Não, é porque ele acha que acabou. É só quatro lá. Ah, é só quatro? Vai dar remake? É, ó. Na verdade, já passou o tempo do remake. Graças a Deus! Não vou ser rebaixado! Vamos emendar umas ditórias agora, velho. Cadê o Thresh? Vem, Thresh. Ih, cuidado com os costes. Costes, costes. Costinha. Olha. O do Mawashi vai falar mais pra frente. O Thresh morreu. Porque ele é Brax. Não, tô indo, tô indo, tô indo. Morreu nada, caralho. Morreu nada? Eu pulei alguém aí. Puta, N e a... Não, ele foi pra frente, mano. Com o dash. Ele que virou, mano. Não dava rende, não. Não dava rende, não. Nossa, o Cezar Tassi dele é muito god, velho. A cajadada, a cajadada. Pli! 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 Eita porra, ai que susto, mano. Você que era inimigo, levar a primeira torre. Olha, isso daqui tá parecendo um, mano. É um jogo de CBLOL, velho. Toma. Oh, tô escrevendo o cara aqui, cuzão. Tava aí se pondeira. Valeu, valeu. O Thresh é bom, velho. O que é o Thresh? O moleque é bom, velho. Gostei dele. Ih, rapaziada. A Lux voltou, hein? Temos um game. Ih, ele usou minha ult. Tá sem mana aqui, ó. Se alguém vier, é um herói. Sai lá sem ult aqui. Vai colar? Pula, pula, pula nele, pula nele. Fechou. Tá morto. Tá morto? Não, não tá aqui. Aff, velho. Ele tava sem mana, velho. Como é que ele... Vai, Saturrei. Vai. Coloca uma sentinela aí. Vai, vem, vem, vem. Pode pular. Tô indo. Aqui, aqui, galera. Galera, vai. Vamos, galera. Galera, galera. Acorda aí, caralho. É esse aqui que você tá fazendo aí? Porra, guys. Presta atenção. Tô passando nos dois, mano. Não, não. Vamos ignorar ele? Ignorar ele? Na torre. Passa, passa a torre. 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 Cuidado aí, cuidado aí, mano. Cuidado. Sai, sai. Vai, calçamos. Sai, calçamos. Sai, calçamos. Sai, calçamos. Passa a torre. Vou jogar Godok. Mentado. Não, não vou. Vou pegar ele. Vai, Godok. Meu Deus! Ah! Que ódio, velho. Bom, tô jogando pro time. Isso que importa. Não vou perder também. Mano, você vai desfolar o Tylos? Vai mandar um desfolar do lixo pra ele. Vai. Por favor. manda um desrolado lixo. Quê? Onde ele flechou? Puta merda, Gordok, olha aí na base aí. Caraca, manda um joinha. Mas tem um joinha ainda, meu querido. Mandou um joinha, hein, mano. Caralho, desrolado pra morrer. Calma, galera, a gente não vai voltar, esse cara vai voltar aí, Ash. Vai. Aí, não vale a carinha, voltar aí, ó. Ó, tem um Tailor aqui. Mano, é muito boa. Ó, tem um. Quer pegar o Tailor? Quer pegar o Tailor? Vou fingir que não vou vendo ele, calma, fingir que não tô vendo ele. Daí quando ele vier, eu vou apertar o E. Relaxa. Subiu. Vai, 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 tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, vai, vai, caralho, cadê vocês, mano? Ai, velho. Sola ele, Gordok. Não quero solar ele, não quero solar ele. Você tá de brincadeira comigo? Ai, meu porra. Toma a cajadada de Moisés. Toma o salve de Moisés. Ajuda o cara aqui, ele. Mano, o que que é isso? O time tá ali vendo o cara apanhando. Aí, aí, caralho. Vai, vai, vai. A cajadada. A cajadada aqui de Moisés. A cajadada de Moisés. A cajadada de Moisés, ladrão. Pô. Vou de base agora, senão vou falecer. Vou fazer um penta, mano. Vou fazer um penta. A cajadada de Moisés. A cajadada de Moisés. Os caras falaram igual o mouse lá na Lux, né, mano? Falando beleza. Tum. 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 Mano, tá o fora daqui, por exemplo. Pelo amor de Deus. Cadê ela? Ela vai voltar? Eu vou. Miii. N ult. Dá pra gente acelerar e fazer esse barão aqui, mano. Vamos fazer o barão. Barão, 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 barão. Mete o louco. Mete o louco. Mete o louco. Mete o louco lifestyle. Mas aqui eu ainda não salo, não, tá, gente? Beleza. Mas tem eu aqui, ó. Tum. 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 Vou ter que voltar, mano. Nossa. Você vai fazer, né? Você consegue, né? Sim. Boa, caramba! O barão já foi plantado. Vai, Goddog. Que aí eu... Eu vou, eu vou. Só vai. Não tem ideia. Só vai, só vai. Ui! Só sai? Droga. Acertou. Ah, não acredito que não ficou pra mim esse kill. Bora. Caralho, mas estou fã nesse game daqui, velho. Quer ver uma mágica, Guardax? Quero. Ele vai fazer a mágica, pelo visto. Não, não, não! Vai, filhão! NA mágica. NA mágica. Eita porra. Vai, vai, o penta é seu, vai, vai, vai! Não deu. Nossa, NA penta, velho. NA penta. Totalmente NA. Fazer um penta nessa partida, você vai ver só. Então vai, não dá GG, até que dá o penta, beleza? Mano, esse Thresh joga muito, velho. Ele joga bem, ele joga bem. Caralho. Vai. Eita porra, tem um Tailor aqui! Nossa, ele pegou de novo. Não, não vai! Ai, ele trollou. Meu Deus do céu. Se eu chegar aí é penta, se eu chegar aí é penta. Se eu chegar aí é penta. Se eu chegar aí é penta. Ah, mano, por que o Thresh foi? Eu também fui atrás, mano. Emoção, né? Daqui a pouco vai na seu barão de novo, guys. Agora eu já passo a lá. É, três contra um, trota. Três contra um, mas se não... Tá, vai lá, vai lá. Eu vou... Tô em você. Tá? É, amigos da Red Globo! Ao vivo! Vamos dar uma olhada lá. Se vai acontecer realmente aqui no Devon 16. Ele vai se aproximando. Olha a graça do menino. Vai dando aquela visualizada. Apareceu ali. A piroca tá de pé. Ele aparece agora. Já consegue pegar ali, não se pô. Abalançou. Vai dando o primeiro dano massivo. Ai, ai, ai. Vamos ver se esse abumum vai conseguir estar aquela solada. Na casa de 13 segundos. Vai sofrendo bastante. Já o Willis vai cuspindo como nunca cuspiu na vida dele. Como se fosse Jair Bolsonaro. Ele vai dando a cabeçada. O dano AP vai entrando. Entrando com muita ênfase. Olha só o que ele vai fazendo. Vai acabar sendo solado pelo barão. Ele acaba daquela esvaitada. E é isso. Você vê o abumum solando o barão, meu amigo. Aaaaaaah! 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 Depenta é meu pênis. Vai rodando, vai rodando. Ai, eu tô brincando! Tô brincando! Aaaaaaah! Ai, 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 pezinho! Vai, só deixa fazer o penta. Vai o penta, vai o penta, vai o penta. Depenta. Depenta de abumum. Depenta de abumum. Vai, 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 vai. Dá o penta de abumum. Por favor! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Caralho, aaaaaaah! Ai, ai, meu Deus! Ei, anei! É, perdemos a partida moralmente, velho. Porque não teve penta. Não teve penta. Garde demais! Muito triste, velho. Não, não. A gente isia que era sua render, velho. Não, você ia cair. A verdade não, tipo fãsager , não também. Não, não. É verdade, não. Eu nunca falei isso.